Cinco horas a gente saindo aí na parceria, atrás do Raimundo aí que tá na lagoa aí, matradeiro, já estamos entrando com o jet ó, de noite ainda, já botando o jet na água, pra esperar ficar claro aí, vamos achar esse cara aí. Fala galera aqui ó, saímos às 5 horas da manhã pra procurar o Raimundo, achamos ele aqui na beira da ilha, na esquina da feitoria, gurizada toda, show de bola, querendo amanhecer o dia aí ó, na lagoa, fizemos o resgate show, é jet ski trip, gurizada, é isso aí. Tá chegando o resgate agora. Que gurizada ó, tá chegando o helicóptero da Marinha, olha o barulho. Que gurizada que nós achamos ele aí ó, Wagner, Mauro, achamos ele ali ó, 200 metros pra água, pra dentro da água, bem na esquina da feitoria, na reta da ilha de Marechal do Eduardo. Agora estamos esperando chegar o aeron, achamos ele às 7 horas da manhã, saímos às 5 e meia da manhã e achamos ele. Tá chegando o helicóptero da Marinha agora, tá sobrevoando aqui pra vir resgatar ele aqui, ele tá bem, a gente hidratou ele bastante, demos roupa pra ele, ali tá um familiar que veio de barco, achamos ele. Então olha lá o helicóptero da Marinha chegando. Fazendo sinal pra eles. Tá ali chegando o helicóptero da Marinha. Tá ali o cara, seu insalvo, nosso grupo ali, Jacksky Trip. Tá ali o velho. E agora? Vai aí, vai aí, ó. Vai até de volta. Vai até de volta, tá ali. Vai até de volta. É um monte de bola que eu não queria fazer aqui. Tá ali. E aí E aí Pessoal, assim ó, eu tenho certeza que palavras não vai ser o suficiente, né, para a gratidão que eu vou cair com a minha vida eternamente, né, porque, em primeiro lugar, eu cada vez acredito mais nas pessoas, embora que o nosso mundo esteja virado, mas eu não vou deixar de acreditarem das pessoas, porque as pessoas não vêm, e vocês demonstraram isso aí para mim, para a minha família, o quanto vocês foram humano, que eu sei que vocês deixaram a família, deixaram as atividades de vocês profissionais, cada um tem a sua, e preocupado em me resgatar, então, passei um momento delicado, né, logo, até o seu sentido, o sofrimento da minha família foi muito grande, também, perante o passeio com o passeio, nessas 17 horas na água, cheio, você não imagina o quanto que eu agradeci a Deus, quando eu vi aqueles já disse que, chegando na bela da feitoria, eu disse, Senhor, está me dando a minha vida, então, aquilo ali me deu um gás, me deu uma energia, que parecia que eu estava recém em uma hora de andar, então, assim ó, eu quero agradecer do fundo do coração, por tudo aquilo que vocês fizeram por mim, né, e dizer a vocês, que vocês têm um irmão na vida de vocês também, que vocês precisarem de mim, eu estarei sempre pronto a tentar retribuir a vida de vocês também, seja um por cento daquilo que vocês fizeram comigo, que vocês não imaginam o quanto eu tenho essa gratidão, e vou cargar no meu coração para a vida eterna, esse sentimento de ser um homem feliz, um homem realmente estar aqui falando, agradeço a vocês, tá, muito obrigado, e eu quero deixar uma pequena lembrança aqui, para ficar registrado, esse momento, esse verdade, né, que realmente, pra mim, vocês foram os anjos da lágrima. Se inscreva no canal. Tchau. Legenda Adriana Zanotto